12 dos 13 vereadores compareceram na sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Nanuque, exceto a senhora Elienes Oliveira Santos Tigre. O objetivo da sessão foi a apresentação e votação de projetos de lei e emendas que estavam pendentes. Foram colocados em votação os seguintes projetos de lei. Benta Viegas Bousada concede o título de cidadão honorário do município de Nanuque à ilustríssima senhora Alda Estela Messias Brito. Concede o título de cidadão honorário do município de Nanuque à ilustríssima senhora Neide Ramos. Valdemar Favorete de Souza concede o título de cidadão honorário do município de Nanuque à ilustríssimo senhor Rivaldo Soares Viana. Executivo Municipal Projeto de lei que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa do município de Nanuque e redução de juros e multas e tributos municipais e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do condomínio Beija-Flor no município de Nanuque e da outras providências. Projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal à desafetação de área pública. Projeto de lei que dispõe sobre a veiculação de recursos financeiros devidos pelo estado de Minas Gerais ao município de Nanuque com substanciados no acordo judicial e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Nanuque para o exercício de 2021 e da outras providências. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Hoje na reunião, mais uma vez, eu continuei cobrando o prefeito para intensificar ainda mais acerca do mutirão de limpeza, na qual eu pedi muito para isso. Também pedi para a gente poder já iniciar, já iniciou na verdade, né? Eu pedi uma certa agilidade no posteamento dos bairros do DR, Reta, Romil da Ruas. Foram três anos lutando por isso e agora consegui os postos. Então nós já estamos colocando os postos. Também eu tratei aqui hoje sobre as cirurgias, os casos mais graves e também tratei acerca dos exames e consultas. Muitas pessoas estão aguardando os exames e consultas. Então são demandas importantes e também pedi para fazer também uma agilidade no processo lá do bairro da Reta e também para fazer a reforma da praça do bairro do Zaru, da Alpiz, na quadra ali. São algumas demandas que nós estamos pedindo e que eu espero que aos poucos venha acontecer. Quero previsar o prefeito aí, a todo o povo que está ajudando, porque aos poucos nós estamos vendo as coisas acontecer. Um forte abraço aí. Muito obrigado. Vou dando alguns projetos aqui do Executivo, né? E deixando para todos vocês e as cobranças, como sempre, né? A gente vem sofrendo com a situação, com essa epidemia, comércio fechado. A situação cada vez piora para a gente aqui. Quatro meses já aí com farmácias, mercado, padaria, lojas, academias, salões de corte de cabelo. Então a gente vem passando uma situação difícil, com as pessoas passando por uma crise insuportável aqui no nosso município, né? E a gente vem sempre cobrando nossos dois prefeitos que façam abertura com fiscalização, com máscaras, com gel, com todos os equipamentos necessários que devem para estar atendendo a sociedade da melhor forma. Quero deixar aqui mais uma vez que eu venho cobrando a limpeza, poda, reparto, calçamento, extensão de rede em todos os bairros da nossa cidade, distrito de Vila Gabriel Passa e Vila Pereira. Vem cobrando também os manilhamentos nessas redes que não têm canalização. Vem fazendo aqui pedindo os reparos de todas as galerias do nosso município e reforma também, manutenção. Então quero deixar aqui para a população que eu sempre venho cobrando nisso. Uma situação de desconforto para todos nós, que a sociedade vem passando, né? E como sempre, quero deixar aqui também os agradecimentos aqui ao deputado Gil Pereira, com a iniciativa aqui e o pedido pelaquela BR ali, a 719 aqui, que liga na NUC, a montanha, ponto belo, né? Que está ali com a iniciativa dele ali e com os outros demais que fez pedido. Mas até então o que importa é que está atendendo a sociedade da NUC. E agradecer também o nosso senador Carlos Ziana também pela iniciativa de pedido e intervenção nesse pedido nosso também lá em Belo Horizonte. Quero deixar bem claro aqui que algumas pessoas que eu criticando, falando, e que a gente não faz nada, a gente está sempre na ativa aqui cobrando sim, não só do nosso gestor, mas sim dos deputados, dos governadores, que vêm olhar com carinho para a nossa cidade. E vou deixar aqui uma reflexão para a sociedade aqui. Chegou mais R$ 5.109.645,00 nos cofres públicos esse mês agora. Fora os convênios. Fundo de participação, R$ 2.199.058,00. ISMS, R$ 601.595,00. R$ 05.056,00. Fundep, R$ 483.007,00. É o IPVA, R$ 125.387,00. Então, contabilizando aí, R$ 5.109,00, R$ 645.000,00. Fora os convênios que vêm chegando no nosso município, né? Que a gente vem colocando aqui esses valores para a sociedade estar sabendo que a gente está fiscalizando e cobrando nosso gestor. Eu gostaria de destacar nessas reuniões extraordinárias, essas três reuniões extraordinárias que tivemos hoje. Alguns projetos para o andamento da nossa comunidade foram todos aprovados por unanimidade, graças a Deus. E também destacar hoje sobre a prestação de contas sobre as verbas que estão vindo para o município do Covid-19. Na verdade, sabemos que é um momento difícil, um momento delicado, mas as verbas que estão vindo estão sendo todas aplicadas em estrutura e infraestrutura para melhor atender aos munícipes. Nós temos aqui, hoje foi mandado para a Câmara, uma relação que eu pedi do secretário de saúde. E também o prefeito acaba de enviar para casa um relatório com mais de 200 cópias de todas as verbas que estão chegando para o município. Então a Câmara, ela está fiscalizando, nós estamos de olho e com certeza os munícipes podem ficar despreocupados que o dinheiro está sendo aplicado de forma justa, de forma realmente que a comunidade venha a ser atendida em toda a nossa infraestrutura. Também queria destacar aqui e agradecer como representante ao NEC, que tem tido essa parceria com o nosso município. Tivemos notícia maravilhosa, inclusive, o gestor com a Priscila Garcia, que estiveram na Rádio Social, falando sobre este sonho que está se tornando realidade em Nanuto, nosso hospital universitário. Mas antes de que isso se torne realidade, as UTIs já são realidade em Nanuto, são 10 leitos de UTI que estão sendo instalados aqui no nosso posto central para assim atender a nossa comunidade que está aí sofrendo. Nós temos a cada dia que passa, o quadro tem sido delicado, as pessoas têm sido infectadas e nós não temos estrutura de UTI para receber essas pessoas. Com esses leitos aí, com certeza, estaremos em uma estrutura a nível muito regional, muito bom. E com certeza, eu acredito que depois dessas medidas tomadas, eu acredito que o nosso comércio já poderá estar abrindo com todo vapor, de forma respeitosa aos munícipes. Sabemos também, queremos me solidarizar com os comerciantes que ainda estão com as suas portas fechadas. É triste, é muito delicado, mas é um momento que devemos olhar, é um momento delicado, não só para o Nanuto, mas para o cenário nacional. É triste, é doído, mas com certeza eu creio que isso vai passar logo e que as coisas vão normalizar. Depois que essas UTIs estiverem montadas, com a responsabilidade de realmente atender a nossa população, eu acredito que o senhor prefeito estará abrindo comércio de forma normal para que os nossos munícipes venham a ter a nossa vida normalizada. Sabemos que não será normal como antes, mas cremos em Deus que as coisas vão melhorar e que esse vento mal vai passar e que as coisas vão se normalizar. É a nossa torcida, é a nossa fé. Que Deus abençoe toda a Nanuque. Obrigado. Grata satisfação que eu quero mandar um ofício para o deputado federal Paula Biakio, que em 2018 concedeu uma verba de 250 mil reais para a cidade de Nanuque, onde eu destinei essa verba para uns calçamentos na Vila Esperança, Rua Duque de Caxias e Rua Visconde de Cairu. E hoje está começando esse calçamento pela Rua Duque de Caxias, no bairro Vila Esperança. Gostaria de agradecer principalmente os profissionais da área de saúde que atuam no projeto NASF 1 e 2, que o NASF é muitíssimo importante nesse momento, porque atende principalmente milhares de pessoas em nosso município, e principalmente aos idosos. Então, deixar o agradecimento aqui ao nosso ex-deputado Alexandre Silveiro. Foi através dele que nós começamos essa caminhada. Então, Alexandre, nosso muito obrigado. Nanuque é muito grato e hoje os reflexos são altamente positivos pela grandeza dos profissionais que atuam nos dois NASF 1 e 2. Mas também gostaria de fazer os agradecimentos aqui também à FUNEC, que com sua habilidade, com seu corpo de gestão, vem trazer a unidade clínica aqui para a nossa cidade, com UTIs, e que vão proporcionar vida e sobrevida para muitos nanuquenses que estão acamados e precisando de uma UTI. Gostaria também de agradecer ao senador Carlos Viana e a todos os envolvidos, deputado Gil Pereira, Gustavo Aladares, e todos os envolvidos, até mesmo ao prefeito e aos demais vereadores, que também fizeram a solicitação junto ao governo do estado, para que nós pudéssemos conseguir efetivamente os meus contatos através do governador Renato Casagrande do Espírito Santo. Essa mobilização foi possível fomentar e trazer essa reforma, dessa pista asfáltica aqui que leva ao norte do Espírito Santo. E desde já, eu já encaminho a nossa solicitação para que o problema seja resolvido no que diz respeito ao nosso distrito de Vila Gabriel Passos, as estradas e também de Vila Pereira, que se encontra numa situação drástica e que nós precisamos de grandes melhorias. Mas também dizer para vocês que, com relação à questão ambiental, nós precisamos retornar a enviar água para a lagoa, porque a lagoa está secando, os peixes estão morrendo, e é um ponto turístico onde nós devemos valorizar, acima de tudo, para que as pessoas venham para lá para contemplar e não ver mortandagem de peixes ou outras coisas mais. Mas eu gostaria também de agradecer ao secretário de obras por ter nos atendido com várias solicitações da limpeza de praças. E assim a gente faz, não somente cobra, mas também agradece, porque gratidão, acima de tudo, também é uma questão que a gente precisa citar de que faz parte da humanidade de cada um de nós. E assim a gente faz parte da humanidade de cada um de nós.